Ele está voltando, é isso mesmo, o Paulinho, volante do Vasco, jogador que foi destaque do meio campo no segundo semestre de 2023, volta aos treinamentos junto com o elenco. Hoje, ele já participou de uma parte do trabalho do Vasco no CT Moacir Barbosa. E também eu vou opinar sobre o vazamento do contrato, as informações que a gente teve. E aí, o que eu achei do contrato da Vasco SAF com a 77? Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaína. Então, você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaína. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações, vascaínas. Sempre um prazer imenso ter vocês junto com a gente aqui, viu? Muito obrigado por você que todos os dias está aqui no nosso canal Comenta Léo. Eu sempre vou agradecer vocês. A gente estava reclamando aí porque eu faço esses agradecimentos desde os primórdios, desde o início do canal Comenta Léo. E a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E eu já te convido a se inscrever no canal Comenta Léo Vascaína. E antes de trazer as informações do Vasco da Gama, dizer que é nessa sexta, muita gente me perguntou Léo, o julgamento seria na quinta, a informação que a gente tinha era na quinta, mas depois foi, a gente trouxe até inclusive no vídeo, consertando que a informação, que o julgamento no STJD seria na sexta-feira, não na quinta, como a gente trouxe a informação aqui. Mas eu vou trazer logo no início do vídeo, porque muita gente não fica até o fim, às vezes não pega essa informação que a gente traz para vocês. E olha, hoje o Vasco treinou mais uma vez, o Vasco fez hoje duas sessões de treino. Primeira parte aconteceu na academia, e nessa primeira parte a gente teve o nosso querido Paulinho participando do treinamento. Inclusive a VascoTV traz a imagem, e na imagem dá para ver que o Paulinho está junto com o elenco. O Paulinho já está em reta final da transição, e como trouxe os amigos do Atenção Vascaínos ontem, a expectativa é que nessa sexta-feira o Paulinho já esteja em campo fazendo os trabalhos com os jogadores. Óbvio que ele não vai fazer aquele trabalho mais pesado, mas, por exemplo, o Vasco hoje tem um trabalho de recondicionamento, tiros curtos, roda de bobo, que muita gente acha que roda de bobo é uma brincadeira, mas não é. É até para você trabalhar um espaço curto, trabalha também a musculatura dos jogadores. O Vasco fez isso hoje no segundo treinamento, né? Após estarem na academia, e o Paulinho estava no treinamento da academia. A expectativa é que amanhã ele também participe dos treinamentos dentro de campo, com bola. Ainda não um treinamento tão pesado assim, o Jair já está nesse tipo de treinamento. Inclusive a expectativa é que o Jair esteja em campo, ou seja relacionado, esteja como opção do nosso querido Rafael Paiva. E é isso, Paulinho voltando ao time do Vasco. Uma informação muito boa, espero que ele volte na sua boa parte física. A gente sabe que vai ter aí um tempo para ele recuperar, para ele poder voltar a ter o ritmo de jogo, mas é muito bom saber que Paulinho e Jair estão de volta. A expectativa é de Jair poder ir para o jogo contra o São Paulo. O Paulinho ainda vai ter um pouquinho mais de trabalho, ainda para recondicionar e tudo mais, para poder estar apto para reforçar o Vasco. Mas a expectativa é que nas rodadas finais ele esteja como opção de Rafael Paiva no banco. Outro que também há uma expectativa muito boa, que a recuperação tem sido muito boa dele. Inclusive, parabéns à galera do Despe e do Vasco, tem recuperado muito bem os jogadores. A gente teve uma onda de lesão muito forte, mas também a recuperação desses jogadores tem sido satisfatória, até antes do tempo. A Adson está muito bem na sua fisioterapia, pode até ter diminuição das 12 semanas que tinha previsto para a sua lesão. Ele teve a cirurgia após uma fratura na tíbia. Pode até diminuir isso, desde ter três meses fora, dois meses e meio, quem sabe. Tem evoluído bastante na fisioterapia. Só que aí tem uma questão, que eu sempre gosto de explicar aqui. Tem gente que não gosta que eu fale, mas eu tenho que explicar a todo mundo isso minuciosamente. Porque quem está aqui, eu tenho que respeitar e trazer a informação completa. Não jogar a informação para vocês, tem que trazer a informação sempre completa. Por isso que a gente não é enrolar, é trazer a informação correta. Sempre tem as fases. A fase de fisioterapia do Adson está sendo muito satisfatória, ele está adiantando muito. Só que aí tem a questão de desequilíbrio muscular, que foi o que houve com o Paulinho. O Paulinho ficou um pouquinho de tempo porque ele precisava encontrar esse equilíbrio muscular. Então, assim, na fase de fisioterapia, ele está bem adiantado. Pode ser que na fase que chegue, para você ter a questão muscular, possa ser que tenha um desequilíbrio. E tem, porque quem faz cirurgia sempre fica com a perna imobilizada, então perde um pouquinho de massa muscular. Aí, depois disso, o jogador vai para campo. O jogador nunca vai para campo para fazer os treinamentos se ele tiver um desequilíbrio. Porque pode ocasionar uma lesão ao jogador pior e também prejudicar o seu desenvolvimento, a sua performance. Foi isso que aconteceu com o Paulinho, né? Por isso que o Jair saiu primeiro, treinando primeiro com o elenco. Então, a questão do Adson é isso. Primeira fase está muito bem, está, inclusive, adiantado. Segunda fase, aí tem mais uma avaliação. Terceira fase, campo. Então, só para deixar bem claro a vocês aí, essa situação. E aí, deixando de falar campo e bola, uma informação que, inclusive, quem está no nosso grupo do Zap, a galera que é membro do canal, se torne membro para fazer parte do nosso grupo. Ontem eu falei, olha, o contrato aparentemente vazou. E é isso mesmo aconteceu. E aí, a gente já tem algumas nuances. Trazer só partes importantes que eu fiquei de olho. Primeiro, é que o Vasco, em contrato com a 7-7 ali, a 7-7 não poderia nem o Vasco vender para concorrentes diretos. Ou quem ainda tenha clube, ou que tenha o controle do clube, ou que tenha sócios que tenham controle do clube aqui no Brasil. Outra questão, o contrato fala em falência, em quebra, em também não aportar. O Vasco teria o direito de comprar por um valor simbólico todas as ações da 7-7 por um valor simbólico. Outra questão que eu observei, e aí eu vou falar de todo o coração, e eu espero que vocês entendam. O contrato em si, ele é muito bom. Só que o problema é que o Vasco fechou o contrato com a galera que era aventureira. Se o contrato fosse com a FSG, se o contrato fosse com o City, o Vasco estava muito bem, cara. Só que o problema é que o Vasco fechou um contrato com uma empresa aventureira. Os caras que estavam acostumados a fazer negócio ali, pegando empréstimo e tudo mais. Se o Vasco pegasse uma empresa muito mais estruturada, as informações que a gente teve aí falando sobre contrato, até o GE trouxe, o contrato é bom. Só que o problema é que a empresa que a gente tem aqui, não dá. A escolha pela 7-7 por meio do Salgado, por meio da galera que estava ali, foi feita de uma forma que não agradou. Mas o redigido era bom, mas a empresa que veio para aqui não prestava. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado a você que está todos os dias aqui com a gente. Esperamos que o Vasco encontre agora um comprador de verdade, um comprador que venha a fazer futebol no Vasco. Que invista, não aventureiros. Talvez se a gente tivesse o Grupo City naquele momento, a gente teria algo melhor. A gente estaria em uma posição melhor. Só ver como é que o Bahia cresceu e muito com o Grupo City. Mas enfim, é isso. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!